Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes. Eu sou o Kalil e vocês estão no Gamer Liu Games. Sejam muito bem-vindos. É um prazer pra mim recebê-los aqui no canal mais uma vez. E pra falar da franquia que a gente mais ama, né? Assassin's Creed. Dessa vez, pra ser mais específico, Assassin's Creed Minage, que a gente já tava todos carentes de informações e parece que agora temos alguma novidade pra poder contar pra vocês. A Ubisoft, ela tá num caso de amor e ódio entre os fãs por conta de muito do que eles vêm fazendo, né? Não tem dado certo, não tem saído como era esperado. Sete jogos foram cancelados dentro de um ano. Fora os adiamentos, né? Que tem acontecido com frequência. Tá complicado. Por outro lado, me parece que a equipe que tá concentrada em Assassin's Creed Mirage continua mais focada do que nunca. E revelaram recentemente que muito do projeto tá sendo feito de acordo com o feedback que eles tiveram dos fãs da franquia que querem algo mais íntimo, né? Dentro dos seus jogos. Isso é muito bom. Hoje nós vamos ler junto uma matéria que saiu ontem, dia 12 de janeiro de 2023, na qual eu confesso pra vocês que eu não li ainda na íntegra pra ter a reação junto de vocês e gravando, né? Conto desde já com o seu like no início do vídeo pra ajudar o engajamento. Coloca também um comentário. Seja ele comentando, né? Falando o que você achou da notícia, o que você espera do Mirage ou mesmo pra dizer que você tava com saudade de Assassin's Creed no canal, beleza? Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema. Isso é muito importante. Se ainda não for inscrito, se inscreva. E por fim, torne-se membro do canal. Se fizer sentido pra você, pô, você vai ajudar na linha de frente todos os meses com valor pequenininho e recebe benefícios exclusivos que só os membros têm acesso, como lives exclusivas pra você, um grupo pra gente poder trocar ideia e você tirar suas dúvidas comigo em tempo real, destaque nas lives, emotes únicos, cara, bastante coisa, tá? Bora lá! Então vamos lá, pessoal. A gente tá aqui no site gamesradar.com, tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Alô, aí, beleza. E o título da matéria deles de ontem tá dizendo assim Assassin's Creed Mirage está trazendo a série de volta as suas raízes pra era atual, pra era moderna, né? Grande em 2023, Assassin's Creed Mirage presta homenagem ao original com uma escala mais íntima. Vamos lá! Assassin's Creed Mirage sinaliza o retorno bem-vindo As Raízes da Série. Desde que deu um salto de fé com Altair em 2007, a saga furtiva da Ubisoft passou por uma infinidade de mudanças e evoluções com os lançamentos mais recentes, Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Odyssey, nos colocando em amplos playgrounds históricos de mundo aberto que se inclinavam pro RPG, pro gênero de RPG. Depois de várias interações que compartilham um escopo considerável, o Mirage está dando um passo pra trás pra oferecer uma aventura de ação mais focada que homenageia o jogo que deu início a tudo. Quando eu falo, mano, que o Assassin's Creed Mirage, ele vai ser o Assassin's Creed Remake que a gente nunca teve e sempre quis, vocês não acreditam, mano, mas é isso. Nada tira da minha cabeça, cara, que eles vão lançar o Mirage pra nós, jogadores antigos. Vai ser o remake que a gente sempre quis e nunca teve e que possivelmente eles usem até esses assets que eles criaram pra esse jogo pra quem sabe fazer, então, sim, o remake do 1, né? Não sei, vamos lá. Mas algo tá me cheirando, tá ligado? Que se não fizerem o remake do 1, a gente vai ter a sensação de estar jogando o primeiro game com o Mirage. Vamos lá, depois você comenta aí o que você acha. A comunidade Assassin's Creed buscou uma mudança de ritmo recente da... ou melhor, vamos lá. A comunidade Assassin's Creed buscou uma mudança de ritmo da recente linha de aventuras de mundo aberto da série por algum tempo. E pra Ubisoft, a direção do Mirage foi parcialmente influenciada pelo feedback que exigia algo mais do próximo, do original. Abre aspas. A criação do Mirage foi a convergência de várias entradas, diz o diretor criativo, a diretora criativa, né? Stephanie Bolden, eu acho que é assim que fala. Claro, o primeiro vem da nossa comunidade. Origins, Odyssey e Valhalla são todos ótimos jogos com a promessa de viver uma jornada épica em uma forte fantasia. Seus escopos foram calibrados pra atender essas ambições, pois todos abraçam o RPG. Mas entre nossos fãs, começamos a ouvir o desejo de uma história baseada em personagens, focadas nos pilares centrais dos primeiros jogos da franquia em uma escala mais íntima. Isso ressoa em nós. Nós pensamos assim também como desenvolvedores. E esse foi o ponto de partida do projeto. Ou seja, embora todo mundo tenha curtido, gostado e se divertido com os jogos de RPG, a diretora está dizendo que ouviu dos fãs que eles querem algo menos e mais pessoal. Uma jornada focada no personagem. Algo como era enredo pesado, né? Como era no início da franquia. Você se apaixonava pelas histórias que os produtores contavam, cara. E isso hoje não é mais o forte. O forte, o cerne do RPG é ter um mundo aberto cheio de coisa pra você fazer. Esse é o foco. Não é a narrativa. E agora, nesse game, pelo menos o que eles estão prometendo é isso. Velho, estão deixando a gente sonhar, tá ligado? E eu não quero hypar muito, mas os caras não ajudam, velho. Os caras colocam uns negócios que você fica, putz, mano, é tudo que eu sonho, tá ligado? Bom, vamos lá. Os Ocultos. Inclusive, essa aqui é uma imagem de gameplay, tá, galera? Vamos lá. Após o lançamento da primeira DLC de Valhalla, A Ira dos Druidas, Mirage apresentou ao estúdio Ubisoft Bordux um projeto perfeito pra começar a trabalhar, pra crescer como uma grande força de produção pra Assassin's Creed e Ubisoft. Com um escopo mais focado, tempo pra inteirar no cenário e aprimorar os principais recursos que moldam a experiência do Mirage, a equipe também quis reconhecer a demanda por uma aventura autônoma de menor escala. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Situado em Bagdá, do século IX, Assassin's Creed Mirage conta uma história de amadurecimento em torno de Bassin. E é isso que a gente gosta. História de amadurecimento. A gente vê isso em Assassin's Creed 2. Ezio começa um molecão lá e termina o jogo super maduro, principalmente no final da sua saga em Revelations. A gente conhece uma saga de amadurecimento no Unity, querendo ou não, você pode não gostar da história do Unity, mas é uma história de início de herói. É uma história de amadurecimento. Aquele moleque impulsivo e tal que termina... Aquela frase final que o Arnaud fala no final, pelo amor de Deus, dá pra entender que o cara, sim, ele está abraçando a causa, o credo. Ele entendeu como funciona. A amadurecimento de novo. É isso que eu acho legal na franquia. A história do herói, tá ligado? E pelo jeito é o que vai acontecer aqui. Quando conhecemos Bassin com o Avon, ele já é um assassino experiente, mas Mirage vai explorar sua jornada de ladrão de rua a mestre do credo 20 anos antes dos eventos vikings na Inglaterra. Como fã de longa data da série, a perspectiva de um jogo moderno projetado pra ser uma carta... Mano, ai que foda, velho. Olha essa frase. Como fã de longa data da série, a perspectiva de um jogo moderno projetado pra ser uma carta de amor ao Assassin's Creed original de 2007. Olha isso, mano. Cara, realmente, galera, nada tira da minha cabeça que esse jogo é o remake que a gente não teve, mano. É empolgante e moderno. É realmente... Ah, ó. Moderno é realmente a palavra-chave aqui, tá? É uma carta de amor ao Assassin's Creed original, porém, moderno. não vai ser exatamente igual. Teremos novidades, é o que eu entendo, né? Ó. Mirage vai nos trazer uma aventura furtiva que remonta aos jogos anteriores com todos os benefícios do hardware mais recente, bem como a riqueza de experiência da Ubisoft em jogos anteriores da franquia. Abre aspas. O maior poder de hardware e a experiência estendida que desenvolvemos também nos permite ter um mapa mais rico e denso em comparação com os primeiros jogos. Ou seja, vocês se lembram que certa vez eles comentaram em algum lugar, a gente até trouxe no canal, que eles tinham como inspiração, né? Paris de Unity, aquela cidade densa, cheia de NPC e tal. Só que na época aquilo bugava tudo. Não tinha hardware pra isso. Hoje tem. hoje é possível ter um mapa denso, cheio de gente, cheio de NPC, inteligente ou não, mas cheio de NPC que não buga, né? Hoje é possível se os caras souberem fazer. Vamos lá. E isso significa pra nós mais oportunidades de jogo, mais interações entre sistemas, mais profundidade. Também significa detalhes incríveis e envolventes pra tratar Bagdá como um dos personagens principais. Ou seja, a cidade ela vai ser tratada com carinho todos os seus elementos como se fosse um personagem principal do próprio jogo contando a sua própria história. Tudo ali tem que ser envolvente, carismático e que te jogue pra dentro do game como foi os jogos anteriores da franquia no qual eu me apaixonei porque eu me sentia lá dentro e eu tô de novo sentindo o cheirinho de que é isso que eles estão tentando fazer. Vamos lá. Outros elementos também foram reinterpretados em Mirage com o Buldon a diretora apontando pra mistura de multidão que em jogos anteriores não permitia usar NPCs no mundo pra ocultar nossa presença e ferramentas furtivas. Novidades que eles vão trazer. Abre aspas. Pra mistura de multidão por exemplo adotamos uma abordagem mais sistêmica. em Assassin's Creed 2 você podia ver o padrão de NPC se agrupando em um lugar era incrível naquela época mas era um pouco artificial. Com o caos e a vibração de Bagdá que queríamos um sistema como aquele não caberia em tudo então buscamos algo mais orgânico. Olha aí de novo! Um pouco mais como no Unity onde você se mistura automaticamente assim que tiver três pessoas por perto é mais difícil de dominar e menos previsível mas muito mais envolvente ou seja lá em Assassin's Creed 2 o que ela quer dizer quando nós precisávamos precisávamos ficar invisíveis digamos assim nós tínhamos um povinho conversando aqui um povinho conversando ali um povinho conversando ali e a gente tinha que correr até lá e entrar no meio deles pra ficar imperceptível certo? Aqui não! Aqui em Mirage ele vai ser algo como no Unity que lotado de NPC pra tudo quanto é lado e você chegando em um lugar que tenha já três caras ali próximos você já consegue se camuflar de maneira mais orgânica saca? Pô, isso é maravilhoso velho! Olha aí! Vamos lá! Abre aspas pra furtividade é isso que eu quero ver pra furtividade também reformulamos as ferramentas furtivas e suas evoluções algumas delas são ferramentas conhecidas herdadas a bomba de fumaça as facas de arremesso que vocês já conhecem bem mas a equipe trabalhou em atualizações específicas que vão permitir que você reinvente tudo isso pra se adequar perfeitamente ao seu estilo de jogo mano! O que eles estão querendo dizer aqui é que nós teremos coisas que nós já conhecíamos e já usávamos na furtividade de Assassin's Creed porém mecânicas novas utilizando essas antigas saca? Que a gente vai poder fazer várias coisas diferentes do que era originalmente legal vamos lá é um momento emocionante pra série furtiva da Ubisoft com muitos jogos de Assassin's a caminho incluindo o X o Red o Infinity o Jade mas a chegada do Mirage em 2023 nos vai levar de volta pra onde tudo começou e eu mal posso esperar pra mergulhar em uma aventura em menor escala que busca recapturar a experiência clássica isso é o editor falando abre aspas com o seu escopo mais condensado e foco claro em Bassin em sua história de amadurecimento nosso principal objetivo com o Mirage é fornecer uma imersão total na Bagdad do século 9 e nos principais eventos da época para os ocultos queríamos queríamos que esse jogo fosse independente e que todos pudessem desfrutar galera pelo amor da madrugada escura cara esse jogo ele está prometendo muito meu Deus do céu eu não tenho jeito cara eu não consigo não ripar eu não tenho solução eu estou enrolado porque cara o jogo aparentemente é tudo aquilo que eu sonho há tempo sabe quando eu falava pra vocês durante as lives de Unity eu comentava com vocês e falava nossa galera como eu queria que o Unity fosse lançado hoje pra ver como seria todo esse esquema que a gente está vendo aqui esse parkour esses métodos furtivos esses NPCs aos montes só que sem bug cara e na engine atual como que isso seria tal galera aconteceu velho ao menos é o que eles estão prometendo aqui o jogo tem previsão pra esse ano mas como tanta coisa está sendo mudada dentro da Ubisoft não dá pra ter certeza se realmente vai ser esse ano ou se vai ser no novo ano como é que fala mano no novo ano esqueci o nome sempre falo sobre isso no novo ano da Ubisoft que é de abril a março do ano que vem então ele pode sair até ano que vem não sei espero que não porque eu estou louco pra ver esse game mas independente da data independente do período que ele venha com saúde um jogo bom sem bug focado no que eu quero ver sabe detalhes e é isso que a gente vai ter aqui galera comenta aí o que você achou dessa notícia se você espera mesmo tudo isso do Mirage se você está ansioso se você está hypado se você está segurando seu hype se você vai comprar o game assim que você mano o que eu quero ver é um gameplay desse negócio eles tem que mostrar um gameplay ainda no início desse ano não é possível tá ligado a gente tem que saber como que esse jogo vai ser visual a gente até tem algumas coisas porque isso aqui é gameplay isso aqui é gameplay mas imagem estática não vem de jogo mano a gente precisa ver o negócio funcionando mas comenta aí eu estou muito feliz e esperançoso com o game eu espero que realmente eles entreguem tudo o que eles estejam prometendo que estão prometendo galera um beijo no seu coração sucesso viva pra detonar abraço e aí Tchau.